Olá você telespectador, olá você telespectador da TV Cultura, a partir de agora você acompanha a edição desta quinta-feira, 22 de setembro, dia que marca o início da primavera no hemisfério do Sul, 22 de setembro desse ano, e o convidado hoje que a gente recebe com muita honra, com muito prazer aqui na Opinião, é o ex-deputado federal, ex-prefeito de São Vicente, ex-governador, candidato ao Senado Federal pelo PSB, Márcio França. Participa também o Roberto Mohamed. Boa tarde, Mohamed. Boa tarde, Paulo. Márcio, eu vou começar direto porque a gente foi companheiro de bancada da Opinião um ano e meio entre a sua saída da Prefeitura e o início como deputado federal. E eu tenho que começar a pergunta por aí. Você está à frente na eleição do Senado, e eu acho que é uma frente, uma liderança que dificilmente pode ser comprometida, principalmente porque ideologicamente os adversários estão se comendo, que é o Janaína e o Marcos Pontes. Você vai chegar, você pode chegar ao Senado, talvez sendo uma das poucas pessoas que tem uma coisa chamada fidelidade partidária, que é muito rara no Brasil. Você sempre esteve no PSB. E quando você foi eleito deputado federal, você assumiu em meses a liderança de um bloco de cinco partidos, de esquerda e centro-esquerda, que tinham outras lideranças como Ciro Gomes, Aldo Rebelo, eram caras de peso que já estavam habitando o Congresso há muito tempo. E aí chegou o neófito e se tornou líder desse bloco. A gente que cobre política sabe que você era um interlocutor direto com o presidente Lula naquele primeiro mandato. A perspectiva, muita gente tem dito isso, e a Janaína Pascoal usa isso direto nas redes sociais, de que você já estaria agindo e pensando com um futuro ministro num eventual governo Lula. Mas o que a gente, conhecendo você, a gente vê que existe uma possibilidade real de você se tornar uma liderança no Senado. E nós fizemos um programa aqui com a Mara Gabrilli, senadora de São Paulo pelo PSDB, e ela falou claramente que o Senado tem funcionado, apesar de ainda ter alguns membros complicados, o Senado tem se tornado uma casa de real discussão. Tanto que o governo, historicamente, nunca aconteceu isso na história do país. O governo tem tido derrotas no Senado num número que nunca se viu antes, em nenhuma legislatura. Você olha para o teu futuro político hoje, na liderança da corrida para o Senado, como uma coisa de meio? Ou hoje você já começa a enxergar para ele como fim em torno de uma carreira que pode trazer para Santos o primeiro senador da Baixada Santista a fazer história e nome no Senado Federal? Eu, claro, quero agradecer a vocês aqui a oportunidade. Você sabe, o Senado é uma vaga, né? Então é um cargo majoritário, é difícil você se eleger, porque você tem 70 deputados e só um senador nessa eleição. Então é claro que é difícil. Normalmente você elege para o Senado pessoas mais experientes, mais vividas, cabelos mais brancos, porque é um lugar assim onde você intermedia crises. O Senado aprova, por exemplo, os embaixadores, aprova impeachment de ministro supremo, o Senado aprova impeachment de presidente, aprova, enfim, quem vai compor as agências nacionais de controle, os empréstimos municipais. Então o Senado é um lugar para a gente mais experiente. Eu, quando a gente, quando você fala assim, você está na hora de aposentar, a pessoa fala, olha, nunca ninguém acha que está na hora de aposentar. E todo mundo fala, ah, o Senado é um lugar para se aposentar. E eu tenho 58 anos, eu gostaria de poder ainda ter uma carreira política, passar pelas experiências do executivo. Eu me preparei para disputar um dia a eleição de presidente da República. É para isso que eu me preparei. Se eu tivesse ganho aquela eleição de governador passada, que nós deixamos de ganhar por 1% dos votos, nesse instante eu seria candidato a presidente da República, que era o que eu tinha programado. Bem, eu perdi, recua e refaz. Talvez você tenha razão que o caminho do Senado tem mais destaque nacional, porque o Senado, uma pessoa que lidera no Senado, um líder de governo, um presidente de uma comissão importante ou o presidente do Senado, tem uma posição de importância. E um senador de São Paulo chega diferente. Uma CPI. Uma CPI. Quando você lembra, assim, os grandes senadores, Antônio Carlos Magalhães, do seu estilo, né? O pessoal falava, não passa nada da Bahia sem que Antônio Carlos dissesse sim. Quando você lembra do Mário Covas, falava, olha, nós fizemos uma regra no Brasil de CLT, da Consolidação das Leis Trabalhistas, para o Brasil inteiro, exceto para o mundo portuário, porque o Covas tinha força. E ele batia a força dele, jogava aqueles 10 milhões de votos dele na mesa, e todo mundo respeitava. Hoje, quando as pessoas falam quem são os senadores de São Paulo, muitos terão dificuldade de lembrar dos nomes. Porque, como houve um percalço de um senador morrer, a Mara hoje é candidata a vice, numa chapa, e o Serra está bem doente, candidato a deputado. Então, às vezes assumiu, outras vezes o Zé Aníbal assumiu no lugar dele. Então, assim, a verdade é que São Paulo ficou sem aquela marca de um senador com a cara de São Paulo. E, se eu me eleger, evidente que eu ando no país inteiro, as pessoas falam, olha, esse é o Márcio, Márcio França. No sul do país, por exemplo, Santa Catarina, Paraná, como os debates do Dória foram muito... Não tinha segundo turno lá e todo mundo assistiu o debate de São Paulo. É quase... Eu me sinto mais conhecido em Santa Catarina do que aqui na Baixada Santista. Então, eu penso que pode ter um futuro para esse lado. É claro que você tem também a responsabilidade de um país a ser recolocado no lugar. E você não vai desprezar, enfim, as pessoas que, de algum jeito, te ajudaram a isso. Hoje, nós estamos nessa tarefa aí de reconduzir o Brasil para essa estabilidade, para a pacificação. O meu jeito sempre foi muito de pacificação. Eu convivi inicialmente, vocês vão lembrar, há muito tempo atrás, eu acho que há sei lá quantos anos, eu juntei pela primeira vez em São Vicente o PSDB com o PT para eleger o Luca prefeito de São Vicente. O que naquele tempo parecia que era impossível. Ele se elegeu prefeito. Então, eu não achei impossível esse movimento que acabou acontecendo do Alckmin se juntar com o Lula. E acho que ainda muitos movimentos podem acontecer. Talvez forçados pela circunstância do surgimento de um nome tão duro, tão forte, como é o caso do Bolsonaro. que não é um líder qualquer, não é uma... O pessoal fala que o Bolsonaro é zero, não é zero. Ele tem força eleitoral, você percebe, tem movimentos, tem gente que gosta dele. Agora, nitidamente, para efeito internacional do mundo, como é que o mundo vê o Brasil hoje? Um país beligerante, um país com arma, um país com tanque, essas brincadeiras com mulheres, enfim, coisas que não é muito do jeito do Brasil e nitidamente atrapalha investimentos no Brasil. Então, recuperar essa imagem externa é uma tarefa muito importante que, se o Lula ganhar, ele terá que fazer. E aí, temos essa possibilidade de termos o Alckmin, muitas vezes, ocupando a função de presidente da República, o que, no meu caso, como é a pessoa que tem mais proximidade, é claro que facilita a atuação. Você foi o arquiteto, o engenheiro, o idealizador dessa aproximação entre o Alckmin e o Lula. Ela tem efeitos positivos, evidentes, né? Mas também tem muita resistência, não tem muita decepção. Tem, em especial no pessoal mais ligado ao Alckmin. Porque, durante anos, a pessoa ficou brigando com o PT. E, de repente, como é que agora você justifica que você está apoiando o PT? Então, ele ouviu muita gracinha, teve muita malcriação. Ele vai tomar café em padaria. E, muitas vezes, eu estava acompanhando e ouvia as pessoas gritando, traidor, traidor. Enfim, mas ele sabe da dimensão da decisão dele. Primeiro porque ele tinha sido esquecido. O pessoal fala, só vai perder os seus eleitores. E ele fala, onde estavam os meus eleitores na eleição passada? Porque, na eleição passada, ele teria 3% dos votos. Para um homem que já tinha sido governador 4 vezes... Era o maior tempo de televisão, era um arco de alianças fantástico. A verdade é que os eleitores dele migraram, por antipetismo, migraram para o Bolsonaro. E ele, então, ficou meio que sozinho. Mesmo com toda a razão do mundo, o Alckmin teria sido um bom presidente. No momento de crise, de pandemia, de Covid, ele é médico, ele é previsível, ele sabe reagir a crises. Eu peguei com ele uma crise hídrica aqui em São Paulo, grave, de falta de água. Ele reage frio, ele não fica com muitos roubos, não tem esse negócio. Então, ele é uma pessoa que teria dado um bom resultado. Mas, infelizmente, veio a facada. O Bolsonaro atropelou todo mundo. E foi uma eleição amassaladora. Não foi só o Bolsonaro. Foi o Bolsonaro e, praticamente, da Bahia para baixo, todos os governadores se elegeram no colo do Bolsonaro. Grudados no tal do Bolso Dória, Bolso não sei o que lá. Todo mundo grudando no Bolsonaro. E agora, você já percebe, inclusive, que os próprios candidatos do Bolsonaro já começam também a se afastar um pouquinho. Eles querem ser Bolsonaro na hora do bem. Mas, por exemplo, hoje eu vi o Tarcísio falando Não, eu sou Bolsonaro, mas eu não concordo muito com o que ele fala. Quer dizer, já é uma preparação para desembarcar da barca do Bolsonaro. É uma espécie de Bolso Dória 2. Márcio, tem uma outra coisa muito curiosa. A gente tem questionado aqui que, excluindo o seu programa de TV, ninguém mais fala do Dória. Muito menos o Rodrigo Garcia, porque parece que ele foi eleito governador em 2018. Você acha que o Dória, na verdade, esse fato de ser riscado da história política foi o preço que ele pagou por ter cometido o pecado mais mortal na política, que é a deslealdade? É, o Dória foi abduzido. Eu diria que, de alguma forma, a candidatura do astronauta tem a ver com essa história de você ser abduzido. Remessado para o mundo da lua, né? Porque é incrível. O Dória é um episódio marcante no governo. Em São Paulo, São Paulo é um estado muito, assim, organizado, ortodoxo, né? Veja, o Dória foi expulso. Ele foi sequestrado. Ele foi expulso do palácio. Não é normal isso. Sem impeachment. Foi um impeachment de fato. Sem ter um processo de impeachment. Porque, nos últimos dias, ele quis voltar atrás e permanecer no governo. E um grupo político dele meio que se juntou na sala, ameaçou, brigou e empurrou ele para fora. E ele, de algum jeito, fraco, saiu, ameaçado por um impeachment, né? Acabou sendo não-candidato. E agora ficam fugindo dele. Uma espécie de candidatura gangorra. Onde ele está, os outros levantam, né? Se ele chegar numa sala, as pessoas saem. É um homem gangorra. Então, e acontece que ele ainda tem influência. Porque boa parte das pessoas no governo ainda foram colocadas por ele. Ele tem influência. Mas, de fato, ele não é mais uma pessoa politicamente viável. Mas, atenção. Porque esses negócios, na política, a gente brinca e é verdade. O fundo do poço tem mola. O Dória será a candidata a prefeito de São Paulo. É reversível a situação, né? É. Digamos que você pegue um prefeito que não vá bem. O prefeito atual não vai bem, não tem força. O Dória tem força. Ele é uma pessoa... Ele tem impulso. Ele é confuso, mas ele... Ele... Então, se você testar hoje pesquisa em São Paulo, na capital, o Dória tem 15, 20 pontos. É razoável para alguém que já passou por lá e ficou só um ano. Então, ele não é apenas um enganador. Ele é um grande enganador. Ele é um Mr. M. Ele faz a mágica completa. E, se você bobear, você entra na mágica dele. Agora, Márcio, eu lembro que, em 2014, você desenhava o mapa eleitoral do Brasil, prevendo a ida do Eduardo Campos para o segundo turno. Então, você mostrava que da Aécio, nessa região, tinha uma... Tinha, inclusive, uma tripa que rodeava o Brasil e chegava no sul, pelo centro Aécio. Debaixo da Bahia é todo azul e para cima da Bahia é todo vermelho, mais ou menos. Mas tinha aquela lateral que chegava no sul. Como é que está esse mapa hoje para a eleição presidencial? Muito parecido. Tirando Rondônia e, assim, algum pedacinho do Acre, talvez, o mapa é idêntico. Quer dizer, da Bahia para cima, vota-se maciçamente no Lula. A diferença é muito grande. Hoje, há pouco, vim aqui, parei na Nova Seara, padaria aqui próxima, e tinha lá um rapaz que estava vindo da Bahia e falou Doutor Márcio, é impressionante. Na Bahia, acho que de cada 100, 110 são Lula. É uma avalanche. E a gente estava hoje lá no Digo da Vila Gilda, lá também, de cada 100, 102 são Lula. Agora, é um mapa também social, econômico, onde tem pessoas acima de 10 salários mínimos, inverte-se, tem muito mais Bolsonaro. Então, eu diria que, da Bahia para cima, tudo é a mesma cor, envolvendo todo o Nordeste, com certeza, numa quantidade maior, e mesmo Pará, Amazonas, o que não acontece em Rondônia, porque Rondônia e Roraima, tem muita gente migrante do Paraná e do Rio Grande do Sul, que são agricultores, é esse mundo agro. E aí, pega esse canto aqui no centro-oeste, Mato Grosso, enfim, Tocantins é bastante ainda Lula, uma diferença grande. Ali no Mato Grosso, Goiás, enfim, Brasília, é contaminado com muito Bolsonaro. E aí, você desce para o Sul, é mais Bolsonaro, e aí vem a decisão do Sudeste. E o que aconteceu de novo nesse período? Exatamente a decisão do Alckmin. Que aí ninguém... Agora, todo mundo começou a entender. O que tinha que ver o Alckmin? Esses dois, três por cento que podem ou não dar no primeiro turno. Porque em São Paulo, hoje, o IPEC de hoje, deu o Lula dez pontos na frente do Bolsonaro. No Rio de Janeiro também teve uma virada, não é? Teve, mas é bem mais apertado. Minas, como tem um grupo acima de Juiz de Fora, é tudo muito Nordeste. Então, o Minas tem uma diferença grande para o Lula. O Rio está meio que empatado. E aí, se São Paulo colocar dez pontos, nove pontos, oito pontos... Se São Paulo chegar a seis pontos de diferença para o Lula, vai dar primeiro turno. Porque seis pontos em São Paulo dá um milhão e meio de votos. Não tem onde tirar essa diferença em outro lugar do país. Então, a decisão será em São Paulo. E será... Pode acontecer de ser na Grande São Paulo, porque você sabe, a Grande São Paulo e a capital estão dando uma diferença bem grande para o Lula. E para o Haddad. Se fosse São Paulo e Grande São Paulo, estava dando Haddad no primeiro turno. Onde é que melhora para o Bolsonaro? Baixado, por incrível que pareça, porque o Bolsonaro aqui foi muito presente. Teve essas vindas dele aqui, a história da ponte. Ele fez alguns movimentos aqui presentes. Então, de algum jeito, Santos em especial, que é uma cidade com muita gente, digamos, estabilizada, enfim, tem uma tendência mais equilibrada de Bolsonaro, talvez até com uma certa preferência. E São Vicente, que deveria equilibrar com Santos, teve o fator da ponte que ele foi decisivo na liberação do recurso. Então, isso pesou na decisão e tem pesado. Mas, quando neutraliza, o que acontece? Vai para o interior. Chega no interior, o interior equivale a uns 40 e tantos por cento de votos do Estado de São Paulo. Mas se você testar hoje a Ribeirão Preto, da Lula, por exemplo, é incrível, dá Haddad até na frente do Lula, em alguns lugares. Agora, cidades pequenininhas, aí entra a força do governador. E eu diria que os votos do Lula estão concentrados em cima do Haddad. Mas o voto do Bolsonaro abre para dois flancos, porque abre um pedaço Rodrigo e um pedaço Tarciso. Você vai sentir, vocês todos vão sentir, no resultado do Senado, o que será a eleição de presidente. Se eu conseguir manter dez pontos de diferença em relação ao meu adversário, o meu voto, sim, é um voto mais vinculado. Se eu colocar dez pontos de diferença em São Paulo, significa que o Lula colocou quase dez pontos de diferença. Isso porque não há um outro candidato ao Senado que tenha essa divisão tão clássica. O Opinião 2.0 volta depois do intervalo. É rapidinho. Voltando com a opinião litoral desta quinta-feira, a gente recebe o ex-governador, ex-deputado, candidato ao Senado pelo PSB por São Paulo, Márcio França, e participa também o Roberto Mohamed. Márcio, além da divisão clara dos seus dois adversários de espectro ideológico, a Janaína e o Marcos Pontes, o que facilita, de certa forma, a definição do eleitor, porque ele tem um único candidato, como você acabou de dizer no último bloco, alinhado com essa candidatura de oposição, e dois dividindo o eleitorado que vem do Bolsonaro. Mas tem uma coisa a mais, um elemento a mais aí, que eu acho que diferencia, e que talvez possa não influir tão diretamente. Você nunca teve uma imagem de esquerda. Você sempre teve uma imagem de centro-esquerda, de extremo equilíbrio. E foi essa a razão até, quando você se torna o líder daquele bloco de pequenos partidos de centro-esquerda e de esquerda no Congresso Nacional, era pela tua facilidade de negociação. Negociação tanto com o PT quanto com o PSDB, com partidos mais à direita. Agora tem uma coisa que chama muito a atenção nas duas apostas que o Bolsonaro fez para o Estado de São Paulo. A primeira de um carioca para governador, num Estado que tradicionalmente, mesmo já tendo elegido, por exemplo, Luísa Irundina, prefeita de São Paulo, mas ela tinha uma história de vida na capital. Ela era migrante, mas ela cresceu em São Paulo, ela viveu a vida dela, fez a vida dela profissional em São Paulo. Ele aposta num carioca, num Estado que sempre teve rivalidade com o Rio de Janeiro, que chegou a dizer, de uma forma surpreendente, que a PM de São Paulo tinha que aprender com a PM do Rio como é que se trabalha. Foi só se for para formar milícia. E o candidato dele ao Senado fala em ciência o tempo todo como se fosse cientista. Quando, na verdade, é um oficial da Força Aérea que foi escolhido pelo governo Lula para passear no espaço e agora posa como se fosse um cientista de formação e tal, que não é nada disso. O teu caminho ficou um pouco facilitado? Sim. Mas tem uma questão que eu acho que incomoda quem acompanha a tua trajetória política. Você não acha que essa era a vez do Márcio França governador? É difícil a gente saber. Claro que quando eu vejo os debates, em especial esses debates de governador, eu fico... Puxa vida, se tivesse me perguntado isso, se eu estivesse nesse debate... Porque os debates ficaram sem graça. Ficam muito parecidos, as pessoas são meio parecidas. Não tem aquela pimenta dos debates que nós tivemos com o Dória. Agora, é uma eleição onde, nitidamente, você vê uma pessoa como o Ciro, que é alguém preparado, que fala bem, que é culto, não consegue encontrar espaço para caminhar. Porque parece que o mundo está dividido em dois lados. É noite e dia. Não sobra espaço para uma tardezinha, para uma madrugadazinha. É noite e dia. Então, quando sobrou noite e dia, se você não está alinhado a uma dessas posições, você pode ficar um pouco renegado, assim, como está acontecendo com o próprio Rodrigo, que de alguma forma está sofrendo, mesmo sendo governador de São Paulo, não consegue entrar porque tem um pedaço que é Bolsonaro, raiz mesmo, e esse pedaço acaba sendo numericamente relevante. De fato, eu acho que o Bolsonaro poderia ter escolhido, talvez, pessoas mais apropriadas. Porque, embora ele não tenha, assim, um grande discernimento de política, mas, a rigor, nem o Tarciso conhece nada de São Paulo. Eu vejo nos debates, você deve estar reparando, ele fica mencionando obras da BR e não sei o que lá, a Expriação do Medertal e a Ponte de Inhançanã. E eu fico olhando no Google para verificar onde ficam essas obras. E não tem uma única obra em São Paulo. Duas em Rondônia, uma no Mato Grosso, três em Tocantins. E quando ele falou do Porto de Santos, eu mesmo fiquei espantado. Eu falei, nossa, faz tanto tempo que eu não tenho ido para lá, que eu acho que eu devo estar desatualizado. E aí fui ao Porto de Santos, hoje, para verificar onde é que estão essas obras que ele falou. Porque ele falou que tem 10 bilhões de investimentos do Porto de Santos, de obra. Eu fui lá ver onde é que estão esses investimentos. Acontece que esses investimentos não existem. Ele coloca como precificado, já para dentro do caixa, coisas que são de concorrência das empresas privadas que ele outorgou as concessões, que, a rigor, também não foi ele que fez. Já há muitos anos o Porto é feito concessões no Porto. Já há muitos anos. Então, não é uma novidade que ele está trazendo. A novidade é a celulose, né? Olha, é muito pouca coisa. Você não vê. Você vê o quê? Vamos ser francos. As histórias com relação à questão da ferrovia. Vamos pegar o caso da ferrovia. As ferrovias, elas estão há muitos anos sem investimento no país. E nós temos duas únicas concessionárias, né? A Cozã de um lado e a Vale do outro. Essas concessionárias, elas, embora tenham o direito de explorar as ferrovias, passa aqui na ferrovia de Santos, ou de Praia Grande até Juquiá, e vê se essa ferrovia está funcionando. Cadê a tarefa que eles têm? Porque quando você ganha uma concessão, a sua obrigação é fazer aquilo funcionar. Eles nem bem saem da moita e nem entregam a moita para outro. Eles atrapalham, porque como eles ficaram monopólios, dois monopólios nessa área, eles também não entregam para ninguém. E aí ninguém consegue. Então, os ramais de intersecção das rodovias não são feitos. Nós precisaríamos hoje de 200 bilhões de reais para fazer os ramais. Então, muita gente continua trazendo de caminhão o que poderia estar trazendo de ferrovia. E, sinceramente, eu não vejo uma obra que seja, assim, marcante na história do Tarciso, em especial para São Paulo. E os números, você viu que os números são todos muito baixos. Ele mencionou outro dia três cidades de São Paulo, para justificar que ele quer privatizar a Sabesp. Ele citou o seguinte, olha, tem três cidades que estão faltando água. Franca, Jaú e não sei o quê. Ele citou três cidades. E eu fui olhar no Google para verificar. As três cidades não são da Sabesp. São privadas já. Ele menciona onde falta água, como se a Sabesp tivesse culpa, da onde a Sabesp não é responsável pela água. Então, no fundo, não é por mal, mas ele não conhece mesmo. Eu fiz um desafio para ele e perguntei, qual é o CEP de onde você mora? E ele deu uma engasgada, porque ele ia falar o CEP de Brasília, evidente. Ele não sabe o CEP de onde ele mora. Ele deveria morar em São José dos Campos. Ele não mora. E quem me disse isso? O vice dele, o vice do Tarciso, é um rapaz que foi prefeito de São José dos Campos, o Felício, foi um bom prefeito. E antes dele ser vice, ele era pré-candidato a governador. E ele esteve comigo e falou, Márcio, é uma vergonha. Ele nunca foi... Todas as vezes que ele vai a São José dos Campos, ele fica num hotel. Ele nunca ficou na casa da tia dele. Então, sinceramente, se era para ter barrado a candidatura do Moro, o certo era ter feito alguma coisa para... Aí, o que dizem os juízes do tribunal? É, mas ninguém empugnou o Tarciso. Porque, no fundo, o Tarciso acabou sendo um inocente útil nessa história. Porque o Tarciso também é aquele que é mais facilmente derrotável. Então, pode reparar que, de alguma forma, o Tarciso escolheu o Haddad e o Haddad escolheu o Tarciso. É legítimo, porque são três candidatos. Os dois estão na frente e, provavelmente, os dois irão para o segundo turno. E aí você vai ter um debate que vai replicar o debate nacional entre Lula e Bolsonaro. Quem perdeu com isso foi o Rodrigo. Porque, quando ele levanta a cabeça para fora d'água, os caras dão um tiro de bazuca nele, falando coisa óbvia. Rodrigo Dória. Associam o Rodrigo ao Dória. O Rodrigo em si pode ter toda a responsabilidade do Dória. Mas, eu tenho visto nas propagandas de televisão, vocês devem estar vendo, ele assina os decretos, as leis juntos. Porque todos os secretários assinam. E, quando a gente faz pesquisa qualitativa, o fato dele ser vice-governador não atrapalha tanto. Mas, o fato de ter sido secretário do Dória joga ele para baixo. Então, a rigor ficou uma eleição nesse nível aí. Agora, a eleição para o Senado, você acabou tendo uma estruturação da candidatura muito boa também. Porque você vai como o único candidato desse polo contra dois, o outro polo se dividindo. Foi difícil montar isso? Você teve que convencer as pessoas? Teve muita conversa aí? Sempre tem. Essa coisa da articulação que antecede a eleição, às vezes, é mais importante que a eleição. É como se você se preparasse para uma guerra. Então, você monta a logística antecipada. Mas você era pré-candidato a governador, não é? Era. E, no fundo, queria ser. Eu dependia de um segundo partido me apoiar. Eu achava que um segundo partido e esperava que o Kassab me apoiasse. E o Kassab acabou, na última hora, fazendo o Tarciso. Então, acabou esvaziando a nossa chance de poder furar o bloqueio pelo meio, não é? A Janaína, se você pegar, assim, do ponto de vista estrutural dela, como pessoa, intelectualmente falando, ela é muito mais Bolsonaro. Ela tem um viés ideológico, não é? Ela tem uma posição ideológica. Até diria que mais do que o próprio Bolsonaro. O Bolsonaro é confuso. O Astronauta, ele foi do meu partido, foi candidato a deputado pelo PSB, mais de uma vez. Enfim, portanto, não tem esse viés ideológico, não é? Eu diria que ela tem mais o viés ideológico. Se eu fosse alguém bolsonarista roxo, eu votaria na Janaína. Eu acho que ela é a pessoa mais, assim, mais próxima da posição do Bolsonaro. Agora, Marcio, antes de acabar o bloco, você falou de questão de CEP. Teve um episódio, está tendo um episódio muito curioso em São Paulo. Eduardo Cunha veio para cá. Cris Brasil, filha do Roberto Jefferson, veio para cá. Tarcísio é candidato a governador. O que está acontecendo? Que um monte de políticos estão fugindo do Rio e vindo para cá se candidatar a deputado, se candidatar a governador. O que está acontecendo com os CEPs de São Paulo? Aquela história da casa de noca, né? Casa de noca ninguém manda, né? Quer dizer, você antigamente imagina que uma pessoa ia ter petulância, sendo engenheiro. São Paulo é a terra dos principais engenheiros do Brasil. Para ele vir para cá e falar que não tem engenheiro capacitado em São Paulo, será que não tinha um só? Em 45 milhões de paulistas, não tinha um para ele escolher? É como se você desse na cara daquela história de MMDC, né? Porque uma certa feita foi perguntado para o Tarcísio o que era a MMDC. Parece que ele falou, é um departamento da CMTC. Porque quem não é de São Paulo realmente não sabe o que é a MMDC. Mas todo mundo que é paulista sabe, porque a gente aprende, enfim, faz parte da nossa história, né? Então, eu acho que de alguma forma essa coisa de São Paulo ser grande, e São Paulo acolher todo mundo, São Paulo receber os imigrantes, imigrantes. São Paulo tem essa tradição. Nenhum de nós aqui, talvez eu seja o mais, porque tem uma certa origem ainda lá atrás de Guarani, né? De Guapense, de pessoal do Caisar também? Também. Os Caisaras originais são oriundos das tribos originais indígenas. Mas a maioria, como eu também, tem mistura de português, italiano, árabe, libanês, enfim, chinês, japonês. Então, nós sempre acolhemos todo mundo. Mas confundiram esse acolher todo mundo com usurpada, gente. Porque realmente é ofensivo. Se você não mora aqui, se você não tem vínculo aqui, se você não tem nada a ver com aqui, então dá a impressão que aqui só tem gente incompetente. E aqui realmente não é essa terra adequada para isso. O Opinião 2.0 para para outro intervalo rapidinho e volta já já para o último bloco. Voltando com a opinião litoral desta quinta-feira, nós recebemos aqui o candidato ao Senado pelo PSB de São Paulo, Márcio França, e participa como comentarista o Roberto Mohamed. Márcio, até dando continuidade àquele final de bloco, como eu falei, da mudança de CEP de um monte de gente, principalmente cariocas, embora a gente não possa esquecer do Sérgio Moro, que tentou sair ao Senado, a mulher dele que é candidata a deputado, e até agora eu não entendi o TRE, porque... Marina Silva também mudou de tudo para cá, né? Deu domicílio eleitoral para a mulher, mas não deu domicílio eleitoral para o marido. A principal questão é a seguinte, qual é o papel do Senado num eventual governo futuro? Por quê? Muito pouca gente esquece que, embora a Câmara seja conhecida, se tornou agora o lar do centrão, agora não, isso vem desde o Sarney, quando ele inventou o centrão. Essa questão de orçamento secreto e tal, o Senado meio que passa ao largo, embora ele entre do mesmo jeito no orçamento secreto. Mas os senadores, como a gente falou no primeiro bloco, têm o poder que é inerente à casa, por conta da força do decreto legislativo, desse papel fiscalizador. O Senado pode funcionar como uma espécie de poder moderador, seja quem for que ganhe a eleição presidencial, seja o Lula ou o Bolsonaro. Se a gente for lembrar de algumas coisas que o próprio Lula também pregava, ou o PT pregava, nenhum dos dois pode ser dito como um grande democrata. Todos teriam como governo do sonho aqueles que tivessem um právida como imprensa oficial. Nenhum dos dois gosta de crítica. Você acha que o Senado pode ter essa vocação com o quadro? Porque vai renovar um terço dele só. Você vai chegar lá. Essa vocação pode ser exercida com uma liderança que realmente faça o Senado ocupar esse papel do poder moderador? É uma tarefa do Senado essa, né? De você, primeiro, ser revisor das coisas que aprovam na Câmara. Porque a Câmara, por exemplo, ela vai lá, pressiona a Câmara, e ela faz uma aprovação, por exemplo, de um aumento salarial de determinada categoria. Ah, tudo bem. Mas quem é que vai encaixar isso dentro do orçamento? Então, o Senado, como teoricamente deveria pensar nos Estados, ele fala, não cabe no meu Estado esse tipo de benefício. Não aconteceu isso agora com o piso da enfermagem? Exatamente isso. Se você pressionar na Câmara, cada um fala, olha, eu comi e vota. Vota qualquer aumento de salário. Agora, a pergunta é, quem vai pagar esse aumento de salário se não tiver o lastro? Então, o Senado tem que ter essa responsabilidade. E, normalmente, é feito por gente mais velha, que já foi governador, que já foi prefeito, que já foi alguma coisa... Enfim, então, está mais preparado para essa moderação. E, além do que, eu acho que também ajuda nessas relações internacionais. O Senado tem muita vocação de relações internacionais. Um senador, ou a Comissão de Relações Internacionais, por exemplo, é quem aprova os embaixadores, é quem se relaciona com os outros presidentes da República. No mundo todo é assim. Os senadores têm um peso internacional. E acho que nós precisamos recuperar um pouco desse fôlego internacional. Hoje, a imagem do Brasil está muito dura, muito, muito ruim. Porque as coisas que andaram falando são coisas muito desproporcionais. Tipo, a mulher do presidente da França é velha. Olha, sinceramente, isso não é um papel para um presidente da República falar. É feia, falou também. É feia, sei lá. Eu digo assim, são expressões que, mais do que ele pensa, ser sincerão, enfim, isso atrapalha as relações de comércio dos dois países. Porque se eu falar para você, olha, cada um vai lembrar dessa história. Se você estudou numa escola, você vai lembrar do que eu estou falando. Você pode criticar a sua escola, criticar seus professores, você critica, mas se tiver uma disputa entre sua escola e outra escola, você defende a sua. Todo mundo é assim. Então, se você critica a França como um todo, a pessoa se sente na obrigação de defender a França quem é francês. E nós temos aqui no Brasil várias empresas que são francesas, que investem no Brasil. E nesse ponto, nós temos várias brincadeiras que ele fez com o mundo árabe falando que ia trocar a capital de Israel, a Jerusalém. Depois ele falou sobre o tamanho dos órgãos sexuais dos japoneses, uma brincadeira que não condiz com o presidente da República. Esse jeito de fazer as coisas, porque parece que ele não estava preparado para o exercício de uma função tão importante. A função de um presidente, eu tenho usado uma expressão, é como se você chegasse numa missa, no domingo uma missa, e quando entrasse para fazer a missa, lá para rezar a missa, o padre estivesse de sunga. Veja, não vai mudar, o padre vai rezar a missa do mesmo jeito. Mas você não espera um padre de sunga, pela liturgia que está acostumado, você quer ver um padre de batina. Se o padre aparecer de sunga, você vai falar, nossa, isso parece uma coisa muito chocante. É isso que nós estamos acontecendo, nós temos um presidente que é como se fosse essa mesma coisa. Ele não guarda a liturgia mínima para a função que ele exerce. E isso atrapalha as relações internacionais, e eu acho que o Senado pode cumprir uma jornada de amenizar isso, até porque, se por acaso o Bolsonaro perder a eleição, naturalmente o Lula tem como componente, foi uma das coisas que ele fez melhor, foi essa relação internacional. Ele criou muitas relações, trouxe benefícios. No ano que vem, por exemplo, o Brasil indicará o presidente do G20, pela primeira vez. E o Brasil indicará o presidente dos BRICS, que são os países em desenvolvimento mais fortes, as potências mais fortes. Então, é uma coincidência, mas terá que ser escolhido pessoas, passando pelo Senado, que sejam representativas. Marcio, a grande questão brasileira talvez seja da educação. É pela educação que a gente pode dar um salto de qualidade de vida que o país precisa. O país degradou a qualidade de vida nos últimos anos. O Bolsonaro é um desastre na educação. Não tem uma política nacional de educação. Teve um ministro fora da casinha, teve um ministro colombiano, chegou a indicar um com currículo falsificado. Qual é a tua ideia de intervenção, de ajudar um possível governo Lula Alckmin no sentido da educação? Você teve o GEPOM em São Vicente, você municipalizou as escolas, você introduziu muitas creches em parcerias. Qual é a tua ideia? Acho que, em primeiro lugar, você tem que ter a universalidade das creches em todas as cidades plenas. Uma creche não é apenas um privilégio de alguém. Tem que ser para 100% do Brasil inteiro, tem que ter as creches, para que a mãe possa ter autonomia, para que a criança possa ter um início de vida já instruída para chegar em uma educação infantil com qualidade. A educação infantil, de maneira geral, no Brasil é bem melhor do que o ensino fundamental, em especial o FUNDE 2. O FUNDE 1 também vai muito bem. Quando chega no FUNDE 2, começa a complicar, porque as crianças vão ficando mais velhas e vão desanimando, vão desanimando. As salas de aula são muito antigas, as estruturas são antigas, os professores são mal remunerados. Então, vai todo mundo desanimando e aí no ensino médio acaba criando um caos geral por uma razão. O rapaz vai para o ensino médio sabendo que ele não tem condição de passar em uma faculdade pública e ele não tem condição financeira de pagar uma escola particular. Isso talvez fosse insolúvel, mas com o advento da chegada do mundo digital, isso passou a ter soluções. É como nós criamos lá naquela solução da Univesp, que é o ensino universitário à distância, mas com qualidade. Nós fizemos duas engenharias, matemática, pedagogia, e era um curso da USP. Então, a pessoa se formava pela USP em qualquer cidade do Brasil, em São Paulo, no seu próprio município, estudando nos horários que ele pudesse. E assim, pedagogia da Unicamp, e assim outros, enfim. São Paulo tem um corpo técnico muito forte, não tem por que a gente não ajudar os outros estados a terem essa mesma qualidade. Acho que o presidente Lula tem que, se ganhando a eleição, aqui em São Paulo nós vamos ter uma vantagem, porque vamos ter dois professores na disputa, tanto o professor Haddad como a professora Lúcia, ambos são professores, então é claro que o viés da educação vai ser muito forte. O Haddad fez um governo importante na educação do país. Tudo que você tem de avanços importantes, de números, de quantidade de pessoas, por exemplo, no meu tempo de faculdade, era muito raro você ver uma pessoa negra na sala de aula. Hoje não, metade das vagas são pessoas negras, de origem negras, que estão fazendo as faculdades. Quando eu fui secretário de Estado, por exemplo, eu me recordo que a gente brigou bastante por algumas inserções nas universidades públicas, e quando eu saí da secretaria, no começo era 25% dos alunos das escolas públicas que tinham vaga na USP, Unicamp e Unesp, e quando eu saí já estava em 60%. Então, houve avanços importantes. Mas nós temos que acoplar, eu acho que o técnico, ao ensino médio. Garantir, às vezes, remuneração para o aluno do ensino médio. O ensino médio, que vem um número assim, que pouca gente sabe. A gente fala sobre Etex e Fatex, que são um grande sucesso, porque tem uma alta empregabilidade. Mas pouca gente lembra que nas Etex só chega no final 60%, 40% desiste. E nas Fatex, 30%. 70% desiste. Não é que ele desiste porque ele quer, é porque ele tem que trabalhar. Nesse período, ele já tem que trabalhar, e ele não consegue compatibilizar. Ora, não tem nenhum sentido eu pagar uma classe para 40 alunos, que no final vai chegar com 16%. Não seria mais útil eu ter algum jeito de incentivar essa pessoa, ainda que seja financeiramente, para que ela não precise largar esse estudo, porque senão eu estou colocando um dinheiro que não vai ser útil no final. Então, nós vamos ter que avançar nessas políticas, e a pandemia, de algum jeito, acelerou o processo do remoto, qualificou o remoto. Nós estamos fazendo na fundação que eu presido lá em Brasília, por exemplo, cursos de gestão pública à distância. E tem sido um grande sucesso. 800 alunos no Brasil fazem um curso de graça, com os melhores professores do país, enxertados por gente que a gente arruma para fazer palestras importantes, mas na distância. Então, a pessoa consegue conciliar. Claro, se você tiver chance de fazer presidencial, é melhor. Mas nós não podemos desprezar esse formato novo. Márcio, tem uma questão aí. Você foi prefeito, como parlamentar também viu isso de perto, foi secretário e governador. Por que o padrão CIEP, aquele CIEP lá do Brizola, no Rio de Janeiro, que depois mudou só de nome, mas era a mesma ideia com a Marta Suplicy, o Céu, por que este padrão não dá certo e não se torna uma política de Estado? Não é que não dá certo, né? Ele custa muito mais caro. Você colocar a criança o dia inteiro na sala de aula, com um prédio adequado, com teatro, com piscina, com tudo, custa muito mais caro. E como a educação já consome um volume grande de recursos, os municípios, os estados, às vezes não têm condição de fazer a dobrada desse valor para tudo. Então é uma questão de opção. Você tem que fazer a opção. Você tem que deixar de fazer, por exemplo, obras para investir na educação. Isso tem um preço. E o preço quem tem que pagar é o político, de falar, olha, eu vou deixar... Eu vi hoje falando, Haddad, você vai fazer a terceira pista da imigrantes? É claro que é uma coisa que faz sucesso. Você fala, eu vou fazer. Mas ela custa X bilhões. A pergunta é, será que talvez não seja mais útil a gente comprar os laptops e colocar Wi-Fi para que as crianças pobres possam ter uma alternativa? Porque durante a pandemia, por exemplo, nós temos 3 milhões e meio de alunos em São Paulo. Esses alunos ficaram sem aula. Porque não é verdade que eles tiveram aula remota, porque eles não têm computador. A mãe, às vezes, tem um celular, sem crédito, ele não tem Wi-Fi. Como é que ele vai poder ter aula remota? Então, nós temos que fazer... Governar é escolher. E nós vamos priorizar, nesse primeiro momento, você tem que priorizar, tirar o país dessa crise de emprego e de renda. É insuportável para qualquer ser humano decente andar pelas ruas e ficar tropeçando nas pessoas pedindo, pelo amor de Deus, para comprar um quilo de arroz num país que é o maior produtor de grãos do mundo, num país que é o segundo maior produtor de proteína, as pessoas disputando resto de osso nos açougues. Então, esta prioridade tem que iniciar o ano com essa emergência. Botar a comida no prato e garantir emprego e renda. Chegamos ao final do Opinião. Qual a mensagem de despedida para a telespectadora, para o telespectador da TV Cultura? Bom, a mensagem é em especial para todo mundo do litoral de São Paulo, claro, porque como eu sou daqui, sou o Caissara Raiz, então eu posso pedir a você que você avalie bastante a importância que é ter um senador da nossa região, com força, conhecendo a região, representando a nossa região em Brasília, numa casa tão importante, com tão poucos parlamentares, e certamente trazendo mais recurso, mais força que nós perdemos ao longo dos anos. A gente falou que não teve senador. O último senador de São Paulo foi o Mário Covas. Mas o Covas nasceu aqui, mas a carreira política dele não foi aqui. Ele não se elegeu aqui. Eu não, fui vereador, fui prefeito, fui deputado, sempre me elegendo aqui. Na última eleição, fui para o segundo turno por conta da Baixada Santista. Foi ela que me levou para o segundo turno na virada contra o SCAF. Então, espero ter uma grande votação aqui, que as pessoas possam identificar, que vão saber que vai ter lá na placa do Senado uma placa escrita assim, Senador do Litoral de São Paulo, Márcio França. As pessoas vão saber que sou eu. Nós agradecemos ao Márcio França, candidato ao Senado pelo PSB, a participação aqui no Opinião Litoral. Agradecemos também ao Roberto Mohamed, ao trabalho da equipe técnica e de jornalismo do Sistema Costa Norte. E agradecemos principalmente a você que acompanhou a gente mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário de 1h25, na hora do almoço, um pouco depois da meia-noite na reapresentação. E uma ótima quinta-feira para você, que você merece. E uma ótima quinta-feira para você, que você merece. Então, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí